Amor 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 Eu já tive seu amor ao meu alcance Mas não soube dar valor, perdi minha chance Hoje, depois de algum tempo, eu consigo ver Fui um idiota, mereço sofrer Perdi quem eu amo ao perder você Eu sei, meu bem, não é fácil na realidade Ficar com alguém só por piedade É um sacrifício, eu posso entender Mas, apaixonado, eu insisto Faça o meu pedido Passe, por favor, esta noite comigo E eu desapareço ao amanhecer Eu sei, meu bem, não é fácil na realidade Eu sei, meu bem, não é fácil na realidade